Tô indeciso, entra por ninguém pra blunt Tô em dúvida entre a loira e a morena Mas quando cai a noite vai ter baile funk Se não é uma das duas que ela eu já tenho esquema Ouvi dizer que a última se apaixonou Não caiu na real e liga me ligar Mais uma noite que ela já te bloqueou E apagou teu contato que é pra eu nem achar Eu não sei porque que é que eu sou assim Não brinco em cena quando tô em ação Tô lá na biquinha com os parceirinhos É super litoral, é conexão Não sobe namaral, sobe no chiquinho Ligo cabeça e chamo carioca Chama as meninas, os carros de som Acende a churrasqueira e estaciona as motocas Com a peça na cinta e no pulso as notas No carro coroa pode fazer sua porta Se quer entrar no jogo tem que aprender a jogar Pra depois poder ensinar como se joga Tô indeciso, entra por ninguém pra blunt Tô em dúvida entre a loira e a morena Mas quando cai a noite vai ter baile funk Se não é das duas que ela eu já tenho esquema Ouvi dizer que a última se apaixonou Não caiu na real e liga me ligar Mais uma noite queima já te bloqueou E apagou teu contato que é pra eu nem achar Eu não sei porque que é que eu sou assim Não brinco em cena quando tô em ação Tô lá na biquinha com os parceirinhos É super litoral, é conexão Um salve na mara, um salve no chiquinho Liga o cabeça e chama o carioca Chama as meninas, os carros de som Acende a churrasqueira e estaciona as motocas Com a peça na cinta e no pulso as notas No carro coroa pode fazer sua porta Se quer entrar no jogo tem que aprender a jogar Pra depois poder ensinar como se joga Ah, 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 ah Ah, ah, ah